Disse Jesus, vocês são a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Alguns perguntam se deveríamos pregar ou se deveríamos procurar emprego, exercer uma profissão ou ser comerciante. Existem dois caminhos diante de um filho de Deus? Onde encontramos estas alternativas nas escrituras? Pregar ou encontrar trabalho? É uma escolha que Deus pede que façamos? O povo de Deus é uma lâmpada para o testemunho. Há, então, um cristão que não deva testemunhar? É impossível que apenas alguns preguem e, de alguma forma misteriosa, todos sejam lâmpadas. Não! Há um testemunho vivo para Deus na Terra. E é para esse testemunho que eu vivo. Essa entrada é para todos nós e não a outra. Ninguém pode pertencer ao Senhor e não dar testemunho dele. Todos precisam pregar a respeito de Cristo. Essa é a questão principal. A secundária é se todo o tempo deve ser dispensado nesse sentido ou se alguns passam o tempo ganhando o pão de cada dia. Porque todas as coisas giram em torno daquilo que é o centro de nossa vida. Deus não pode usar alguém que adiciona a pregação aos negócios. Ele pode usar alguém que adiciona os negócios à pregação. Depende simplesmente da forma com que é feita a adição. Deus, não nossos negócios, deve ser o centro de nossa vida. Aleluia! Jesus é o Senhor!